Vem senhora natural, porque eu acho que hoje vai ser o mais produtos inúteis da história desse quadro. Não, não, não. Eu tenho esperança. Bem-vindo, você está no Zona de Testes, eu sou o cara da história, senhora natural, você está no Zona de Testes. Sou. Nós estamos com o quadro agora para vocês. Cinco produtos inúteis, ou úteis. Eu faço assim pequenininho, porque eu me imagino deu o título assim, entre parênteses, pequenininho úteis, porque é a maioria inútil da Amazon. Não, teve vídeo aí, ó, coisa que está aqui na nossa cozinha. Teve produtos úteis, inúteis, nós temos quatro aqui. E o quinto eu vou trazer de surpresa para a senhora natural. Não era esse combinado, não. Ah, não era? Eu não sei se vai lá atuando. Ah, é muito difícil. Primeiro produto é um macaco voador. Não é uma... Nossa, eu achei que fosse um bicho de preguiça. É um macaco voador. Shot fly shot monkey. Ele basicamente é... Gente, tudo bem. Ele tem duas alças assim, ó. Para você botar a mão. Eu achei que tinha um botão que ia ter uma hélice que ia... E aí você puxa ele. Nossa! Ai, minha... Ai, minha... E ele é um bagulho de jogar com... Gente, gente... Nossa, mas é pesado. É bem boninho. Posso tentar? Claro, é. Lindo na cara. É o rabinho? Puxa o rabo, isso. Aí tem uns elásticos, que é assim, ó. Tipo uma funda, um budó que... Como é que chama no São Paulo esse negócio? Estilengue. É funda, não sei. Funda? Por que é funda? Porque afunda na sua cara, é uma pedra que você joga. Ah! Ai, cacete! Doeu! Eu não puxei forte em ti, Cianatron. E você é forte, você tem uma camadinha protetora. Eu acho que o Gui tá pegando essa... Eu amo a gente. Não, isso é útil, isso é muito legal. O Pé não vai vender, vamos tirar a tia. Assim. Isso vai ser legal. Não, eu não vou poder. Remove. Ah, tem pilha. Tem barulho, Cianatron. Ele grita, é verdade. Ele faz barulho. Não, eu vou jogar longe pra ver se tem barulho. Gente, genial. Eu amei esse produto. Ele matou o atalco. Matou o atalco. Ele matou o atalco, fez a boda. Cartas de gancho, baralho de cartas de gancho. Isso é o nível da inutilidade gigante. Não, assim, eu não, assim, eu não sei o que falar. Até o tolo, quando calado, é tido por sábio. Pronto. Aí como é que a gente joga com essa pele metade do bolo? Que jogo é esse que joga com metade do bolo? A gente é a maior ganha. Ah, é verdade, vai. Um, dois. Ah, essa é pra acertar assim? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove! Muito bom. Não é pra criança? Eu acho que ele é de papel, é uma qualidade pop. Será que é pra fazer cabana? Não, isso é pra brincar de jogar assim. Tipo, eu não tô precisando de óculos pra coisa pequenininha. Boa, obrigada. Vamos fazer uma noite de tranta, então. Ó, vou guardar esse aqui. Pode ser legal pra gente brincar, de repente, uma noite de cerveja, de beber. Claro, por que usar um baralho pequeno quando você pode usar um gigante que você não consegue segurar as cartas? Pô, gente legal, tá cheio de amigos aí pra jogar. Ah, pega o baralho lá, Carlinhos. Não, você tá com baralho lá, você pá. Não, eu vou fazer dois baralhos. Caralho, eu não lembro mais, sabe o que eu vou fazer um baralho? Carlinhos. Eu vou fazer um baralho. Adorei, velho. Mas o macaco ainda é baralho. É dois baralhos. Meu Deus do céu, eu joguei o pôquer a vida inteira. Editor, editor. Ó o cérebro do Carlinhos. 52 cartas. Um baralho. Quantas cartas tem no baralho? 13, 26. Nossa, é um baralho só não. Desculpa, pessoal do pôquer. Queimei meu filho. Próximo, senhora, Tauro. Levantador de nariz. É uma maquininha pra empinar seu nariz sem precisar de cirurgia plástica. Sabe umas coisas assim que eu não entendo? Se existisse um aparelho que levantasse o nariz sem a cirurgia plástica, por que as pessoas estariam fazendo cirurgia plástica? Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Nossa, parece uma máquina de tortura. Tem pilha, hein? Tem pilha. Viva a técnica. Ele vai com pilha. Laranja mecânica. Nossa! O que? É um vibrador no nariz. Se eu soltar ele cai. Eu tenho que ficar segurando assim. 3 minutos por dia. Ele tá batucando no meu osso do nariz, sabe? O vibrador é ali em cima, onde você botou a bateria ali. Nessa parte de onda e ele tá batucando no meu osso. Ele é muito desconfortável, não é muito, não é muito. Treine toda a cabeça, parece que tá batucando com uma máquina de... Mas qual é que é a... Eu acho que é amassar quem tem aquela parte do osso saltado, sabe? Tá fazendo algum momento de levantar a mão da nariz? Não! Então é só batucando no osso mesmo, é como se fosse... Ah, talvez assim, ó. Tá. Mas ela não tá mostrando assim, segurando pra cima. Não, mas se eu soltar ele cai. Ó, o lugar tá dando certo. Tá. Gente, não é possível. Não é possível, não é possível, sério. Esse é inútil. Não caiam nesses produtinhos da China, gente. Esse é inútil. Não, não dá. Outro, senhora, então, ó. Esse é legal, esse é útil. O que é isso? Só vê que é colorido. É o boné do maluco no pedaço? É um boné que tem uma pochete, senhora. Muitas vezes você sai na rua e não tem onde guardar a chave, a minha carteira. Muitas vezes. Muitas vezes, Carlinhos. Muitas vezes eu saio da rua e eu não tenho onde guardar a minha chave, a minha carteira. Porque eu não quero ser de boa. Esse problema acabou, ó. Aqui não enxerga. Tá fechado, tá pra arrancar. Parece o bonézinho do Mário. Aí, ó. Mário! Tem uma pochetinha, senhora, ó. Eu adorava a época da pochete, senhora, ó. Não, eu adorei a ideia. Mas, assim, a escolha do design é meio bizarro, é feio pra caramba. Mas é útil. Gente, me fale sobre isso. Não, claro que não tem cor diferente. É tudo cor e isso assim. Não, mas o problema é que essa abinha aqui, ó. É exatamente pra ser de zoeira, senhora, senhora. Fica aí de mara que eu vou botar o outro item, senhora, senhora. Já volto. Não, peraí, peraí. Vem cá, Carlinhos. Vem cá, Carlinhos. Vem cá, vem cá. Editor. Take do Polishop. Vem cá, Carlinhos. Vem cá. Ué, Carlinhos. Mas o título são cinco coisas. Senão só temos quatro. Cadê a quinta coisa? Vamos pegar pra você, senhora. Corre embaixo. Tá diferente. Primeira coisa, você usaria? Quem que para na praia? Eu pedi no Instagram ontem. Por que que a banana vai pro lixo, Carlinhos? Tá com a cueca aqui, tá com a casca, é só lavar. Isso é o maiô masculino do Thanos. Não. O mais ridículo, não. Fica tolando o saco. Mas e aquele de fio dental? Aquilo lá é pior. Sabe aquele que é assim, ó, um Vzinho, aí sobe só uma tirinha que vai uma milhinha? E aí, senhora, tronco? Eu amei o macaco que voa. Eu amei o macaco que voa muito. Adorei aquele brinquedo. Acho que é demais. Tem uma maravilha daqui? Aham. Esse aqui eu não vou usar de noite. Pode usar. E vamos saber os benefícios da ameixa. Dá uma olhada. Posso tirar que eu tô um pouco desconfortável, entendeu? Ai, tu jura aqui. Eu plantei pro sal no Instagram ontem. Como é que eu ia não ficar com a prechequinha do presidente, né? Com a bochechinha pra acabar. Pessoal, tem um pintão. Agora eu já tô escondido aqui, ó. Precisava parecer grandão, né? Pessoal deu de calma. Põe uma banana. Aí, avança um pouco. Põe uma meia. Se era uma meia, se era uma beterraba, até uma berinjela. É isso, gente. Então, e os cinco produtos? Fica gostando aqui. Jóia, compartilha, 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 compartilha. Todos os produtos aqui embaixo, inclusive o maiô, se você gosta. Tem todos os tamanhos, inclusive o tamanho de gordo. Gente, eu nasci pra ver isso. É isso. Compartilha, se quer ver o canal, hein? Volta depois. Carlinhos tá muito desconfortável. Liga lá. Olha, gente. Um grande passo, viu? Vou botar aqui de volta.